O Guilherme está renovando o passaporte pela terceira vez e assim como nas outras ocasiões, para emitir o documento, o professor universitário precisa se deslocar a outros municípios do estado. Estou fazendo o processo agora para Floripa de novo, por ser mais fácil para mim do que fazer Itajaí ou Joinville. Assim como o Guilherme, todos os moradores de Blumenau que precisam emitir ou renovar o passaporte tem que se dirigir a outras cidades catarinenses. Isso porque aqui no município não existe um posto de emissão do documento e as opções mais próximas são as cidades de Itajaí e Joinville. Tem o trâmite burocrático de todos os documentos que tem que juntar e essa parte de deslocamento. A última vez que eu fui fazer, as datas que tinham disponíveis eram mais escassas, então tinha mais data disponível em Florianópolis e também pela agilidade do processo em Florianópolis é um pouco mais rápido do que Itajaí, então eu preferi fazer por Florianópolis. E foi justamente para facilitar a vida dos blumenauenses e atender a demanda de solicitações de emissão do documento que a Associação Empresarial de Blumenau, a CIB, em conjunto com a CDL, busca junto à Polícia Federal a instalação de um posto aqui na cidade que vai atender moradores do Médio e Alto Vale. Em 2012 nós estivemos lá na Polícia Federal fazendo de novo essa solicitação de trazer o posto para cá mostrando para eles que a demanda aqui é muito grande, que isso seria um benefício para os munícipes e até para a Polícia Federal também, porque tem gente da Polícia Federal que vive aqui na região e que vai para Itajaí, todo dia já poderia ficar aqui. E essa conversa ficou de ser pensada e depois ela acabou não indo para frente vão se mudando as pessoas e aí essa coisa se perde e a gente precisa de novo retomar esse processo. Entre 2005 e 2006, Blumenau contava com o posto de emissão de passaporte, mas o local foi fechado porque os equipamentos precisaram ser transferidos para Itajaí, que acabou recebendo toda a demanda do Médio e Alto Vale. Aproximadamente 60% dos passaportes que são emitidos em Itajaí vem aqui da nossa região, do Alto e do Médio Vale. Então seria extremamente interessante a gente ter um posto de emissão de passaporte aqui para o pessoal não precisar se deslocar a Itajaí. Quem vem de Rio do Sul tem que ir para Itajaí, já pararia aqui em Blumenau. E aqui na nossa região, em Daial, Timbó, Rodeio e tal, você consegue emitir o passaporte aqui em Blumenau. A entidade, inclusive, já conseguiu um local para abrigar o posto de emissão de passaporte e se dispõe a estruturar o local para receber os equipamentos necessários. Existe uma possibilidade de, no Norte Shopping do Grupo Almeida Júnior, ter uma estrutura disponível para esse posto da Polícia Federal. Então a sala, a ambientação e tal. E depois é interessante num shopping porque você tem segurança, você tem estacionamento à vontade, você trabalha num horário mais flexível. Isso é uma, vamos dizer, uma vontade da Polícia Federal em atender esse pleito. Ela precisa disponibilizar no mínimo uma célula dessa, talvez o bom fossem duas células digitais para a gente montar aqui com as pessoas habilitadas para poder fazer a emissão do passaporte, para a gente até avaliar como é que fica a demanda aqui e depois lá em Itajaí. Obrigado. 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 Obrigado.